Quantas vezes? Olá, meus amores! Estão preparados para mais uma aula? Que bom! Então, vamos dar continuidade à nossa unidade de desenhar. Quem gosta de fazer desenho? Que coisa boa! Então, você vai pegar suas canetinhas, seus giz de cera, seus lábios de cores, tudo que for necessário para a gente desenhar. Aí, você vai pegar a nossa portila, lá na unidade do desenhar, na página 5, está vendo aqui? Aqui na página 5, na unidade do desenhar, aqui em cima está muitos lábios de cores, então você vai juntar tudo. Aí, aqui fala o seguinte, para começar este livro, faça seus desenhos preferidos. O que vocês gostam de desenhar? O que vocês preferem? Animais, brinquedos, o quê? Então, a Tia Dena vai deixar livre esse espaço aqui, tá bom? Vai estar aqui livre para você poder desenhar o que você quiser, combinado? Aí, você vai desenhar bem bonito, vai fazer um vídeo, vai tirar foto, vai mandar para a Tia Dena, combinado? Aí, a gente vai dar continuidade, a gente vai lá para a outra página, bem aqui na nossa página, deixa eu te vendo aqui direitinho, na nossa página 10 e 11, tá bom? Lá na página 10 e 11, você vai fazer o quê? Aí, que linda que tem outra parte aqui para você fazer o desenho, aqui um desenho bem legal, tá bom? Que tal desenhar nuvens? Quem gosta de nuvens? Acho, já olhava para os céus, agora mesmo que está o tempo assim de chuva, a gente olhou para o céu, dá aquelas nuvens, a coisa mais bonita do mundo. Aí, o que você vai fazer? Você vai olhar o material de apoio, aqui nosso material de apoio, tá bom? Lá na página 79, tá? Vem aqui na página 79, esse aqui é o quê? É um desenho, um decalquezinho de nuvens, tá? O que você vai fazer? Isso aí, vocês já estão acostumados a fazer. Vão destacar a nuvem com muito cuidado, tá? Bem devagarzinho, sem pressa, tá bom? Você vai destacar aqui a nossa nuvenzinha para fazer o quê? Um moldezinho da nuvem. Mas se você conseguir também fazer a mão livre, não tem problema, tá? Você pode fazer a mãozinha livre também, tá? Do jeito que você entender, do jeito que você subir. Destacou, tá vendo aqui a nuvem? Aí, você vai colocar aqui em cima, tá? Vai pegar a sua canetinha, pode ser a cor que você quiser. Mas como a nuvem é branca ou azulzinha, a gente vai pegar um decalazinho azul, tá bom? Então, vamos lá? Vou pegar o azul claro, que fica mais bonitinho, tá bom? Aí, você vai fazer aqui, ó, vai deixar aqui em cima, direitinho. Aí, você vai passando aqui, ó, ao redor aqui, ó, bem direitinho. Para fazer o quê? O formato da nuvem, tá vendo? Ah, mas vai ficar muito bonita essa nuvem. Gente do céu, eu quero ver aí foto, eu quero ver os vídeos de vocês fazendo essas nuvens aqui. Vou fazer outro, depois eu mostro para vocês. Vou pegar outro, vou pegar agora o gi de cera, tá? Vou fazer com gi de cera agora. Hum, a minha aqui ficou bem bonita. A minha nuvem aqui, quero ver agora, depois eu quero ver o que vocês mandam para mim. A tia Dena quer ver a de vocês, combinado? Estou terminando já aqui, já estou concluindo, mas depois a tia Dena vai ensinar a fazer também a mãozinha livre, tá? Hum, ela ficou muito bonita, minha nuvem. Fiz duas nuvens, tá vendo? Ficou legal? Gostaram? Ah, que coisa boa! Aí também você pode pegar o seu gi de cera, pode pegar lá, escrever, a canetinha, pode fazer a mão livre, tem igual. Vai assim, vem assim, faz uma ondulaçãozinha, sobe, sobe, vai pular aqui e aqui. Não fica muito legal não, mas dá para a gente entender. Olha essa de baixo. Você já observou que quando você olha para o céu, você vê as nuvens que tem formato de animais, tem formato de objetos, né? Às vezes a gente olha e fica olhando e vê que aquela nuvem tem o formato de um animal, de objeto, de coisas assim que a gente usa na nossa imaginação, não é? Aí você também pode olhar para o céu, ver uma nuvem assim, ver o que você está definindo na sua imaginação, é você desenhar. Combinado? Então, eu espero vídeos e fotos de vocês fazendo essa nossa atividade, tá bom? Um beijo, até a próxima aula!